é muito bom dia gurizada vamos nessa então tudo certinho beleza gravando bom falarei sobre quanto que ganhei de juros de dividendos juros sobre capital próprio bonificações e tudo mais né é passou de 150 mil reais este ano e eu vou provar porque eu demorei três dias para mim conseguiu o como é que é o nome que é informe de rendimentos com o santander santander a me judia me judia mas eu sou persistente eles viram que ia precisar de mais ou menos uns 50 atendente e aí eles viram que era melhor me dar um informe de rendimentos do que eles têm que contratar tanto atendente que eu ficava amanhã tarde noite e madrugada ligando até que hoje eu consegui a minha gerente não resolve nada minha gerente só liga se ela quer uma oportunidade para ela de vender uma porcaria e tal mas resolver não resolve até mandei um whatsapp para ela muito obrigado pela ajuda que não ajuda mas tudo bem a gente tem que se virar sozinho então tô ajeitando minha declaração do imposto de renda que deus me livre eu tô tendo que instruir meu contador que a coisa mais complicada do planeta é a declaração do imposto de renda tá mas vamos lá eu já vou mostrar pra vocês quanto que eu ganhei como é que foi aqui tá mas antes hoje foi um dia muito difícil aqui para quem operou jack valente ó aqui tá o dólar operei o dólar operei o mini índice mas no jack valente aqui deu um stop do tamanho de um caminhão e foi bem difícil só que eu não saí com prejuízo por um detalhe porque eu eu usei o santo grau e o santo grau é uma ferramenta que eu desenvolvi uma estratégia que ela dá um outro ponto de vista para ajudar numa tomada de decisão numa saída e tudo mais enfim essa estratégia vou estar liberando ela gratuitamente agora no final do mês hoje dia 9 de março eu vou estar liberando ela dia 31 de março como combinado lá na plataforma do thomas flicks na na parte para quem é premium tá para quem é prêmio vai estar recebendo essa estratégia deus cavão mas então eu comprei lá o santo o o jack valente tal mas cara o jack valente é uma estratégia bem bem barata certo e é um exemplo que eu tô utilizando não o santo grau não é uma estratégia para ser a usada só pro jack valente não ela é para ser para tudo certo é um outro ponto de vista então é eu libero ela só no thomas flicks premium porque porque o cara pagou bem mais caro o curso dele então ele merece um plus a mais ok então no dia 31 de março eu vou estar liberando o santo grau lá para quem está na categoria prêmio do thomas flicks certo beleza vamos continuar aqui então tô vendo uma entrada aqui cara deixa eu ver esse negócio aqui mas eu tô sem as médias móveis e seria arriscado mas eu vou vender 19 contratinho aqui é arriscado eu não gosto de operar sem as médias já estamos fora de horário agora é meio-dia e 50 da manhã e meu negócio é operar das 9 às 11 sabe mas enfim deixa rolar ali deixa rolar vamos 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 pro oportunismo aqui né se der um troquinho para pagar o almoço a gente tá né entramos 114 160 vamos colocar aqui 113 995 comprar e vamos conversando aqui qualquer coisa sabe como é que é tá é só ver isso aqui é uma coisa é que eu tô sem as médias aqui mas um 40 mas seria uma entrada aqui com a saída no 0 40 que equivale a estratégia chá do dia tá então eu vou deixar como a estratégia chá do dia aqui e por o detalhe que eu não tô vendo aqui a média móvel não coloquei ela depois eu vejo vamos continuar então então é isso dia 31 sai o santo grau gratuitamente para quem é assinante do thomas flicks prêmio ok agora vou mostrar para vocês que eu tenho uma certa bronca com esse negócio de dividendos porque o dividendo é o seguinte ó presta bem atenção tu vai lá tu compra uma ação a 10 reais aí no outro dia ela paga dividendos de um real tá aí tu vai ganhar um real não a ação passa a custar agora nove reais é compensado no prestação então não é muito já eu ganho de dentro tá tudo bem dizem que os dividendos sempre eles se pagam depois que acontece a ação cai para 9 exemplo hipotético e depois sobe para 10 e continua o trabalho dela então ela compensa esse um real que ela extraiu para dividendos mas tecnicamente a ação ela ela te paga o dividendo e fica no zero a zero como se tu tu pegou o dinheiro do bolso esquerdo e colocou no direito é só isso tá mas de qualquer maneira eu eu compro a ação lanço opção faço o meu bric e não tô nem com dividendo e daí o dividendo aí sim me rende aí uma outra história enquanto está em processo ali em trânsito de executa minha operação de opção ou não a ação é minha e aí o que que acontece eu ganho dividendo e aí a pessoa que for receber a minha ação se tu não tá entendendo nada não se preocupa porque eu tenho um curso lá que eu explico tudo isso tá é o melhor curso que eu considero para quem é investidor a médio e longo prazo médio prazo porque o processo das opções são mensais né tu faz uma operação hoje tu demora no máximo 30 dias para sair dessa operação ok então tem lá no meu meu curso lá acessa lá tomasflix.com daí vai ver tá mas ganhei mais de 150 mil de dividendos é um fato então vamos lá hoje eu consegui então o relatório tá aqui ó do aqui veio um monte de coisa um monte de detalhe eu tive que transcrever tudo para o meu contador senão ele não entenderia nada ainda bem que eu fiz as anotações tudo no dia 31 de dezembro tu precisa fazer isso tudo no dia 31 de dezembro olhar tua posição tá lá de custódia não sabe do que eu tô falando procura um contador especializado tá vamos lá agora aqui isso aqui vai para o contador assim já pronto porque aqui sim tá bem declarado bem direitinho precisa ser declarado isso aqui lá na tua declaração do imposto de renda tá não vai esquecer que isso precisa sabe porque vou te explicar porque daí eu ganhei 150 mil aqui se eu não declarar isso que que a receita vai pensar assim ah mas o tomas tá ele tá tá ficando droga tá só na branca lá tá com o pablo escobar da onde que saiu esse dinheirinho aí tominha sacou então preciso mostrar pra ele aqui o bolsonaro ó o que acontece eu recebi ele vai perguntar pra mim de onde é que saiu esse 150 eu vou te tomar ele tu é tu é mardozinho aí eu vou né não calma aí não toma nada não aí meu eu vou te mostrar da onde que esse dinheiro 150 mil veio ele veio daqui ó ó aí recebi do banco eu vou aumentar para vocês poder ver tá melhor e o banco do brasil recebi de rendimentos 18 com 78 nem sei que que é isso juros sobre capital próprio mais 14 mil tá depois dividendo 297 depois um dividendo do bradesco mil juros sobre o capital próprio mais três mil e assim veio vindo veio vindo ó dois mil três mil quinhentos cinco mil aqui da b3 a própria bolsa né CCR rodovia Cielo Cielo CEMIG e aí nós vamos indo nós vamos indo Gerdau é a EG em G em G tá companhia de energia Gerdau a antiga pera farm né agora outro nome vive trocando o nome dessa empresa aqui a JBS ó me deu 11 mil reais olha essa aqui a Petrobras ó me deu 43 mil em dividendos e mais juros sobre capital próprio 17 mil 18 mil que deu 60 e poucos mil botei lá no meu Instagram isso aqui tá e assim por diante a todos tudo isso aqui já é livre de imposto e renda tá porque isso aqui não é para te tributar muito importante isso ó isso aqui o juros sobre capital próprio é já é chega a partir tributado e o dividendo não tem tributação mais ou menos assim tá tá procura um especialista meu negócio é outro não sou contador Ok e assim por diante mas aqui tu não vai pagar imposto para o governo só que é teu só tem que dizer para o governo ó que o governo não sabe nada meu governo acha que tu só ganha tu tem outra coisa irmão de batalha tu tem que declarar as tuas perdas anuais a mas eu fechei o ano no dia 31 de dezembro com 50 mil de perda entre ganhos e perdas com 50 mil de perda no day trade tu tem que pedir teu contador colocar lá porque a receita por que pareça não consegue identificar lá para eles aparecem eu tenho um outro extrato aqui que eu vi porque que eles não consegue identificar lá para eles aparecem só que tu ganhou meu tu ganhou o ano todo tu ganhou 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 porque para eles aparece só lá um imposto retido na fonte de um por cento para indicar que tu fez operações mas eles não sabe se tu ganhou se tu perdeu se tu perdeu tu tem que lá dizer olha eu perdi ou se tu eu ganhei se tu ganhou tu paga as darfs ok e assim que funciona mas se tu deixar de declarar perda a receita mais cedo mais tarde vai te dar vai te mandar uma guia para te pagar e aí tu vai ter que explicar tu vai ter que juntar todas as notas de corretagem vai ter que mandar para eles para abrir um processo para eles dar baixa lá então é uma dor de cabeça do caralho isso aí porra tá então e isso serve para ações também tá ações também é a mesma coisa tu tem que dizer se tu teve lucro ou prejuízo se tu não falar nada então eles consideram que tu só lucra e pau no rabo e deu tá aí se tu somar tudo aqui aqui embaixo ganhei bonificação de ativos também do bradesco vou pedir para o contador colocar isso aí vai colocar tudo vou fazer uma declaração de uma cem páginas foda-se né vamos tudo direitinho para não se incomodar ah para aí que tá aqui irmãozinho tá aí que tá aqui ó ó é assim tem que colocar tudo depois deu o guru vai lá não eu coloquei vocês que não viram ah mas não parei que eu pego o documento lá na corretora né tá e não esquecer a santa dela é o único que eu vi que não tem ela é o informe de rendimentos para a corretora que tu pode baixar sozinho tem que ligar lá tá o informe de rendimentos que eles têm no banco não serve e aí mais embaixo que tu tem desdobramento de ações tu tem bonificação em ativos ó tu pega essa bonificação em ativos que eu recebi aqui da do bradesco 200 ações vezes 20 pila que tá hoje são quatro mil reais a da gafisa aqui eu recebi não da semig eu recebi 459 eu não sei quanto é que tá semig hoje vamos botar 10 reais mais quatro mil e pouco entendeu e assim por diante então tudo isso tem que ser somado lá para aumento de capital né que eu tive neste ano então só aqui uns 150 mil 170 grosso modo também teve na corretora rico que eu não me lembro agora não me recordo tá então deve ter chegado ao passado dos 200 mil reais que vai estar tudo na declaração cuidado com a declaração irmão não perde tempo faz direitinho monte irmão de batalha eu sei que perde dinheiro vai lá e declara o quanto tu perdeu para não te incomodar e não ferrar mais a tua vida vou nessa um grande abraço como é que tá nossa operação vamos ver lá como é que tá nossa operação que deve tá ruim não tá é tô perdendo ó 133 conto não eu preciso ganhar por causa que eu tenho crianças para eu sustentar aqui nessa casa então vocês me dão aqui só uns minutinhos que eu já volto vamos aguardar essa operação e no ponto só que a operação do chá do dia tá segura aí é muito bem gurizada eu vou fechar aqui ó pelo seguinte tá cara é uma e seis eu tô com fome eu vou almoçar eu vou nessa eu fiz uma sub-operação em cima aqui com nove contratinho vou zerar aqui ó pan e já era pelo menos pago o almoço das crianças tá vou nessa um grande abraço e cuidado com o leão faça tudo direitinho e final do mês temos santo grau para ajudar aí para diminuir perdas e ter um ponto de vista melhor beleza valeu e aí Tchau.